Então vamos lá gente, retomando aqui a nossa aula, eu expliquei para vocês antes do intervalo até quando você aplica a derivada do consciente. Então o que a derivada do consciente me garante? Ela fala assim, você vai calcular a derivada da primeira, vezes a função da segunda, menos a função da primeira, vezes a derivada da segunda, tudo isso, você pega ela, tudo isso dividido pelo termo do denominador ao quadrado, certo? Agora essa última regra que eu quero passar para vocês, gente, é uma regra pela qual eu considero ela um pouco mais difícil do que as outras regras que eu tenho hoje, gente. E essa regra, gente, se chama isso aqui, ó. Regra da cadeia. Regra da cadeia. Ah, professor, por favor. O que é isso, professor? O que o senhor está querendo falar regra da cadeia? O senhor está querendo prender a gente, é? Não, gente, não é nada disso, não, 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 não. Nada disso, gente. Eu só quero prender ninguém, não, tá? Desculpa, pessoal. Essa regra da cadeia, para você ser sentido bem mais tranquilo e bem mais rápido, ela está querendo falar o seguinte, para essa é só uma coisa. Essa regra da cadeia, pessoal, geralmente, ele trabalha bastante com função composta, certo? É tipo assim, tem a função F do lado de fora e tem a função G do lado de dentro, certo? Ou seja, você tem duas funções, pelas quais elas são diferentes, certo? E através dessas funções diferentes, é onde a derivada dela vai entrar no meio dessa história toda. Agora, como é que isso vai funcionar? A regra da cadeia, de acordo com a derivada de uma função proposta, ou uma função que esteja dentro da função? A regra é clara, né? Vocês vão fazer justamente a seguinte estratégia. Vocês têm duas funções diferentes, né? Olha só, gente. Vocês têm duas funções diferentes, certo? F e G. E aí, quando você calcula a derivada dessa função de fora, em relação de dentro, a regra é clara, gente. O que vocês vão fazer? Quando você aplica a regra da cadeia no meio dessa história toda, vocês vão fazer justamente a seguinte estratégia, ó. Regra A, derivada de fora, né? Vezes a derivada que está aqui dentro. Ok, gente? Então, vou repetir novamente, para quem não entendeu, a respeito da regra da cadeia. Então, a regra da cadeia me garante em quê? Quando você tem duas funções diferentes, né? Pode ser composta ou uma função fora e a outra função de dentro, vocês vão fazer justamente essa seguinte regra, que fala aqui. Quando você calcula a derivada de uma função composta, a regra é clara. Vocês vão fazer essa estratégia aqui, gente. É a derivada da função de fora, que é a fininha de G de X, vezes a derivada que está aqui dentro. A derivada que está aqui dentro, quem é? É a nossa função de E linha de X. Tá bom, pessoal? Todo mundo entendeu até aqui, gente? Certo? Enfim, pessoal, graças a Deus, terminamos as principais regras de derivação. Tá? Só que aí, gente, tem outros tipos de derivadas, de funções, que eu coloquei lá naquela tabelinha de vocês, certo? Tem uma lá, que ela fala assim. Tem uma função exponencial e logarítmica, certo? Eu quero que todos vocês abrem a tabela a respeito disso aí, certo? Tem a tabela, né? Da derivada de funções exponenciais e logarítmicas. Todo mundo confere aí, gente? Vamos lá. Por favor. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Todo mundo abrindo aí a tabelinha de derivadas. Ótimo. Então, gente. Tá. Tem uma... Na regra de função exponencial e logarítmica, tem uma regra que ela me garante justamente assim, ó. A derivada de e elevada a x é ela mesma, certo? Só que... Eu quero que vocês anotem uma observação... Uma observação... Uma observação... Uma observação... Uma observação... Das derivadas... 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 De funções exponenciais e logarítmicas... Então, eu quero que vocês anotem isso aqui, gente. Esse tipo de observação a respeito das funções exponenciais e logarítmicas. Mas, antes de qualquer coisa... Aí, eu quero que você conheça dois tipos de regras, certo? Então, gente. Aí, a derivada de e elevada a x é ela mesma, certo? E a derivada de ln de x é justamente sendo igual a 1 sobre x, certo? Tá bom, pessoal? Ou seja... Aí, tem uma outra lá que fala assim... A derivada de a elevada a x, né? É ela mesma vezes a linha de a. Aí, a pergunta é... Professor, se eu vou utilizar essa última regra? Da derivada de funções exponenciais e logarítmicas? A resposta é... Não, gente. Não. Tá? Pode ficar a trânsito aí que... Assim, as mais utilizadas mesmo, que sempre cai em prova... Essas são as primeiras aí que eu falei pra vocês. que é a derivada da exponencial, né? E também... A derivada da exponencial e também da derivada de ln, tá? Então, a derivada de e elevada a x é ela mesma. E a derivada de ln de x é 1 sobre x. Tá bom, gente? Mas tem uma observação muito importante que... A respeito disso aqui. Bom, qual a principal observação pra tudo isso? Pessoal, a observação que eu quero relatar... ou seja, a tarefa de fixe... Ela me garante justamente assim, ó... Presta atenção. Todas as vezes... Que vocês encontrarem... Essa função aqui, ó... f de x é igual a e elevada a kx... Então, a regra é muito clara. O que vocês vão fazer? Isso implica... E a derivada dessa função vai ser justamente isso. É ela mesma, né? É ela mesma, certo? Vezes o termo que acompanha o h é igual a x. Então, o que é o termo que acompanha o h é igual a x, gente? Não é justamente o a k? Não é isso? Então, gente... Uma regra é clara. Se a função é de x... É justamente e elevado a kx... Com k... Tendo... Diferente de zero e k... Tendo diferente de u... Então, implica justamente o seguinte... Que a derivada de e elevado a kx... Você vai fazer o seguinte... Vai ser ela mesma... Certo? Vai ser ela mesma... Mesmo a derivada que está dentro do real só a x. Ou seja... A derivada de... Em relação ao real ou x... Quem é? Não é a função k? Não é isso, gente? Então, todas as vezes... Que vocês encontrarem uma derivada... Nessa forma aqui, gente... Pode ser k igual a 2... K igual a 3... K igual a 4... Pode ser qualquer outra espécie que seja. A derivada vai ser isso aqui. Tá bom? A derivada de x... É ela mesma... Ele elevado a kx... Vezes a derivada que está aqui dentro. Que é justamente igual a... K. Tá bom, pessoal? Alguém está perdido aí no mesmo caminho? Vamos lá. É... Vou repetir de novo, tá vendo? Não tem problema não, ó. Você tem uma observação... A respeito da derivada... De suas exponenciais e logarítmicas... Que me garantem o seguinte... Se você tem essa função aqui, ó... F de x... É igual a e elevado a kx... Pode ser qualquer constante... Mas... Desde que seja... Diferente de zero... Diferente de um... O que você vai fazer? Você vai fazer justamente o seguinte... Que a derivada dessa função... É... Ela mesma... Tá? É ela mesma... Vezes a derivada... Que está aqui dentro... Que está dentro da constante... A relação a x... Que é a derivada que está aqui dentro da relação a x... Não? A constante k? Não é isso? Então você desce o k... Pra cá... Tá bom? Agora você entendeu, Isabel? Agora você entendeu agora? Certo? Ou seja... Tem o e elevado a kx... A derivada dela... Ela mesma... Só que o tempo que está... Só que o tempo que acompanha a vagabra do x... Está lá dentro... Então desce somente o k... Tá bom? Simples assim... Não tem de sete cabeças não... Isso... Tá? Tá, gente... Aí... É... Depois dessa... Aí tem as funções cilindométricas... Tá? Aí a pergunta é este... Professor... Como é que o senhor vai utilizar essas funções cilindométricas assim? Bom, gente... Como vocês percebem... A derivada de funções cilindométricas... Ele me garante... Justamente o seguinte... Veja bem, pessoal... Bom... Aí você tem essa regra aqui, né? Que a derivada de seno é cosseno... Que a derivada de cosseno é menos seno... Que a derivada da tangente é secante ao quadrado de x... Né? A derivada de secante de x... É secante de x vezes a tangente de x... Certo? A derivada de cor tangente é menos secante ao quadrado de x... E a derivada de secante de x... É menos secante de x... Se eles cortam a tangente de x... Aí... Veja bem, pessoal... O que mais pega... Em todo mundo a respeito das funções trigonométricas... É referente à questão de... Confusão de sinal... Certo? Todo mundo pensa assim... Ah, a derivada de seno é menos cosseno... A derivada de cosseno é seno... Muita gente confunde esse negócio aí, gente... Mas... Pra facilitar... A vida de todos vocês... Eu vou contar uma bela história, gente... A respeito... Na minha época de graduação... Em 2014... Eu vou contar essa história aqui... E eu quero que todos vocês anotem aqui no quadro... O que é que eu fiz... Pra eu publicar... O meu... O meu pôster... O meu artigo em forma de pôster... A respeito dessa derivada de função trigonométrica... Envolvendo... Cmcosseno... Gente... O que eu fiz aqui... Né... No meu projeto... Né... De... De monitoria... Ele fala isso aqui, ó... Né... Esse é só pra vocês aqui... O que eu fiz, pessoal? Olha aqui a curiosidade... É que eu posso pagar isso aqui? Isso aqui tudo? Ó... Olha aí... O que eu fiz aqui, gente... Na minha época de gravação em 2014... E eu quero repassar... Com muito carinho... Pra todos vocês aqui... Certo? Ó... Como é que eu vou fazer... Como é que eu vou... Trans... Eu fiz o seguinte, gente... Eu fiz uma... É uma espécie de derivada... Integral de função trigonométrica... Através de ciclos... Aí a pergunta é... Uai... Como é que o senhor fez esse tipo de projeto? Eu fiz assim, gente... Ó... Olha aí que curiosidade, gente... Isso aqui... Isso aqui vai ajudar... Muito demais na vida de vocês... E ir daqui pra frente... Viu? Isso é mesmo... Ó... Olha o que eu fiz aqui, gente... Gente... Olha isso aqui... Saquem bem... Esse negócio aqui, pessoal... Presta atenção... Ó... Deixa eu fazer aqui... O trem de li... Gente... Sabe que eu dei essa história toda aqui, ó... Coisa que nenhum professor de cálculo... Ensinaria... De uma forma mais fácil... Pra vocês... Derivarem... Integrarem... As funções seno e cosseno... Através de ciclos... Olha só, gente... Saca bem... Ó... Comparam aquela tabelinha... De derivada que eu passei pra vocês... E olha como esse aqui vai funcionar melhor... Ó... Gente... Todos vocês abram seus áudios... Certo? E saquem bem... Esse negócio aqui, ó... Gente... Que é a derivada de seno? É, gente... Ó... Que é a derivada de seno? Cosseno... Ó... Ó... Cosseno... Que é a derivada de cosseno? Cosseno... Menos seno, aliás... Ó... 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 Eu sabia que vocês tinham confundido... É... Porque aqui tá meio ruim a imagem... Ó... Eu sabia que vocês tinham confundido... No final... Ah... Eu tô aqui, gente... Eu tô aqui... Eu tô aqui... No meio de todo esse ciclo... Até chegar aqui, gente... Pois é, pessoal... Pois é, pessoal... Isso aqui... Foi meu projeto de monitoria... Que eu montei... A forma mais fácil... Pra vocês... Derivarem... E integrarem... Em relação... Ao seno e cosseno em forma de ciclo... Querem ver como é que funciona isso aqui... Se for na integral, gente... Quando vocês for... É... Quando vocês... É... Foram pegar cálculo 2... Olha aqui como é que funciona... Se for o caso de integral, gente... Ela é anti-horária... Tá? Olha aqui, gente... Agora vocês vão voltar aqui, ó... Olha só, gente... Agora aqui... Tá entre nós, gente... Agora eu vou integrar, ó... Vermelho... Vou colocar até a legendinha... Pra vocês não confundirem, tá? Vermelho... Derivado... E... O preto... Integrado... Quando vocês veem isso aqui no cálculo 2, gente... Vocês vão lembrar de mim em ano que vem... Então, lá... Que eu seja professor de vocês de cálculo 2... Porque o ano que vem eu vou falar com vocês aqui, ó... Gente... Vocês lembram da integral de funções signoronométricas... Que eu passei aquele ciclo A... De integral envolvendo 100% com vocês... Pois é... Bem-vindo de volta... Tá? Aí, veja bem, gente... Se for integral... Vocês vão colocar esse sentido anti-horário... Por quê, ó... Olha lá na tabela de integral envolvendo 100% pra ver se bate bem, gente... Ó... Presta atenção... Ó... Que integral de cosseno? Ceno... Que integral de cosseno? Menos de cosseno... Que integral de menos de cosseno? Menos de cosseno... Integral de menos de cosseno... Ou seja, gente... Qual é a conclusão... Que eu tirei... Na minha época... É... Do projeto de monitoria... Que... É... Que eu descobri... Como é que se faz... É... A forma mais fácil de você determinar... A derivada integral de seno e cosseno... Em forma de ciclos... Ele faz o somente seguinte... Na derivada... Você vai conjugar todas elas... No sentido horário... Certo? E na integral não... Na integral... Você vai colocar todas elas... No sentido anti-horário... Tá ok, gente? Então... Isso aqui, gente... Isso aqui... Pra auxiliar... Demais... Na vida de vocês... E... Jamais... Vocês vão confundir... A derivada integral de seno e cosseno... Dessa forma aqui que eu fiz, gente... Pois é, pessoal... Isso aqui... Foi o meu projeto... De monitoria... Que foi publicado... Em 2014... Se vocês quiserem ver lá... Ó... É... Digita lá... Complex 2014... Aí... Quando... Aí... Coloca assim... Lêncio Alves Queiroz... Aí tá lá... Ó... A forma mais fácil... De... Derivar e integrar... Em forma de ciclos... Tá? Ó... Basta colocar o meu nome lá... Gente... Lêncio Alves Queiroz... Gente... Tá lá... Esse trabalho aqui... Foi o trabalho publicado em 2014... E... E olha... Gente... E... E outra coisa também... Passei 5 anos seguidos... Dando monitoria de cálculo... E não é à toa... Que eu publiquei isso aqui... Pra facilitar a vida de... Muita gente da graduação, cara... Isso é mesmo, gente... Graças a Deus... Foi um sucesso enorme... Ter aprendido isso aqui... E a mesma coisa... Eu tô passando pra todos vocês... Pra que... Quando chegar mais na frente e ir... Fica mais fácil ainda... Pra vocês fazerem esse tipo de coisa, gente... Tá bom? Enfim... Isso aqui foi meu trabalho... E foi publicado em 2014, gente... Tá? Aí eu pergunto pra vocês... Vai ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil... Pra vida de vocês, gente? Solte o chat ao Vivi, por favor... Vamos lá... E aí, gente... Ficou mais fácil ou não ficou? É, gente... Por isso é que eu vou comprar vocês aqui, ué... É... É assim... Eu coloco... Uma... Uma prática, né... Pela qual facilite... Cada vez mais e mais a vida de vocês... Certo? Assim... De vocês e dos futuros alunos também... Que podem pegar qualquer um ou dois comigo... Tá? Então, gente... Anote isso aqui... Esse aqui vai... Vai ser muito importante na vida de vocês... Principalmente... Essa de agora... E no ano que vem... Por que vocês pegarem o cálculo 2... Tá? Isso vai ajudar demais, gente... Sério mesmo... Vai ajudar muito... Tá? Anote aí... Eu vou aguardar dois minutos... Sem vocês copiaram à vontade, gente... Tá? 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 Não... Inclusive, gente... Eu quero mostrar... É... Eu vou ver se depois do que eu terminar a minha aula aqui... Eu digito lá a partir de Complex 2014... E eu mostro esse trabalho aí que eu fiz aí pra vocês aí... Tá? É muito mostrar, gente... Muito mostrar mesmo, assim... É... Colocando com detalhes tudo direitinho... Como é o nome do projeto? Como é que é? Como é que é o nome do projeto? É... A forma mais fácil... De... Como é que é? A forma mais fácil de... Derivar... Integrar... Em forma de ciclos... Não... Assim... Lembrei agora... Lembrei agora... Pera aí... Lembrei agora... A forma mais fácil... Né? De... Calcular... As derivadas integrais... De forma de ciclos... Tá? Aí... Tá lá no Complex 2014... Da UFG... Viu, gente? Se vocês não acharem aí... Eu posso... Pronto... Vocês... Preocupem não... Tá? Mas é muito importante vocês anotarem isso aqui... Gente... Tá? Porque isso aqui vai... Auxiliar demais... A vida de vocês... Muito... Viu? Ó... Vá auxiliar a vida de vocês... Quando vocês pegarem... É... Calvo 2... Vá auxiliar a vida de mais de vocês... E quando vocês pegarem... Calvo 3... Vá auxiliar também... Quando vocês pegarem... É... Equações diferenciais... Viu, gente? Não é pouco não... É muita... É... E vai auxiliar bastante... Viu? Isso aqui é um espetáculo, gente... Que... O povo não vai esquecer jamais... Viu? O povo não esquece mesmo, gente... Sem dúvida nenhuma... Isso aí é... Propaganda minha mesmo... E realmente... O negócio funciona... Aqui não... Eu sabia que o homem... Vocês iam confundir o sinal, gente... Eu falei, velho... Gente... É o seguinte... O que vocês iam confundir... Realmente... Na derivada de pulsão de trigonométrica... É o creme chamado sinal... Hahahaha... Ao mesmo tempo... Alguém se solta o áudio... E fala errado... Hahahaha... Mas isso aqui, gente... Interruba qualquer paradigma, gente... Sério mesmo... Interruba qualquer paradigma... Viu? E não tem como errar mais não... Sabe? Depois que vocês colocam o trem desse aqui... Não tem como errar não, gente... Tá? Gente... Vocês não sabem o quanto eu gosto de dar aula livre... E passar... Minha experiência aqui... É... Para todos vocês... Sério mesmo... Então, gente... Eu posso apagar esse ciclo maravilhoso aqui... Que eu fiz? Beleza... Agora, gente... Depois disso aqui... Aí tem esse negócio aqui... Que se chama... Funções trigonométricas inversas... Aí, gente... Depois disso aqui... Tem... Então, chamada de funções trigonométricas inversas... Certo? Bom... A derivada de arco a seno de x... É igual a 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado... Certo? Aí, a derivada de arco a seno... É... É igual a menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado... E aí, a derivada de arco a seno de agente... É 1 sobre 1 mais x ao quadrado... Certo, gente? Ou seja, gente... Essas três primeiras funções trigonométricas... Que você só vê na tabela... São as funções pelas quais eu vou trabalhar bastante... Durante esse tempo eu tenho da forma M2... Tá? Aí, o resto... Esse negócio de função epidórica... Esse estranho, gente... Eu não vou trabalhar, não... Tá bom? A própria previsão é isso aí... Tá? Então, o que eu vou trabalhar... Tipo, o santo trigonométricas inversas... É esses três primeiros aí... Que eu citei pra vocês, gente... É a derivada do arco a seno... Do arco a seno... E do arco a seno... Do arco a seno... Combinado, gente? Bom, meus amigos... Agora que depois de tudo isso aqui que a gente viu... Vamos fazer os exemplos... Diretamente relacionados... Ao conteúdo que a gente já passou... Aí... Alguém falou assim... Então, vai ver se o senhor vai ensinar... É... A segunda derivada... Eu vou fazer o seguinte, gente... Eu vou ensinar pra vocês... Como é que se faz pra calcular a segunda derivada... Na semana que vem... Tá bom? Semana que vem vocês vão aprender três coisas... A derivada de ordem superior... A derivada de... É... A derivada... A derivada implícita... E a... E a taxa de variação... Tá? Aí, depois que vocês vão aprender tudo isso aí... Na aula que vem... Daqui a duas semanas... Vocês vão ver... Como é que se faz pra determinar... É... O gráfico de uma função... Através das... Das derivadas... E vai ter uma receitinha no meio dessa história toda... Tá, gente? E também... Aí, na última aula... Vocês vão ver o quê? As aplicações referentes às derivadas... E aí... Nós encerramos a nossa aula... Aí, na última aula... Antes da prova... Eu vou comentar aqui que pode cair na minha prova... E por fim... A última prova de vocês, gente... Não tem nem... Segredo nenhum... Tá? Bom, gente... Então, vamos ao que interessa, né? Vamos passar os exemplos de derivadas aqui... Pra vocês aqui... Vamos lá, gente... Eita, pessoal... Olha isso aqui... Vamos fazer um exemplo agora... Bem... Olha essa opção aqui que eu vou colocar pra vocês agora... Bom... Essa aqui, pessoal... Gente... O que vocês vão fazer, de fato... Pra eu calcular essa derivada dessa forma aqui... Em primeiro lugar... Aqui vocês percebem que aqui se chama derivado consciente... Né? O que vocês vão fazer na derivada consciente? Ele fala assim, ó... Vamos lá... A derivada disso aqui, gente... Vocês vão fazer o seguinte... Vai ser... Derivada da primeira função, né? Aí eu pergunto pra vocês, gente... Quem é a derivada distinta ao quadrado, gente? Não é igual a 2x? Não é isso? Derivada da primeira... 2x... Mais a derivada função, a quantidade de zero... 3x... A função da segunda... 1x... A função da primeira... 3x... A derivada da segunda... Opa! Gente... Muito cuidado... Ó... Tem a função de fora... E tem a função de dentro... O que vocês vão ter que fazer nesse caso aqui? Não é o que se chama... A chamada regra da cadeia? Não é isso, pessoal? Então vocês vão fazer o seguinte... Como aqui... Cabou a regra da cadeia... Então vocês vão fazer o seguinte... É a derivada de fora... Né? Derivada de fone... Que soma e forma de número... Vezes x mais 1... Né? Vezes... Né? Vezes... A derivada que tá aqui dentro... Quem é a função que tá aqui dentro, gente? Né? X mais 1... Então a derivada de x é 1... E a constante é 0... Quem vai sobrar? Justamente igual a 1... Tudo isso aqui, gente... Dividido pelo denominador... Ao quadrado... Tá, gente? Vou repetir novamente... Pra quem não entendeu... Ó... Vamos... Vamos com calma, gente... Primeira coisa... Aqui... Se chama... Divisão de derivadas... Ou... Derivada do consciente... Então faz... O que é que vocês vão fazer nesse caso? Quando ocorre o chamado de divisão de derivadas... O que é que vocês vão fazer nesse caso? Vocês vão fazer assim... Bom... Vai ser... A derivada da primeira... Né? Ou seja... A derivada de x ao quadrado é 2x... A derivada de constante é 0... Vezes... A função da segunda... Né? Que é x mais 1 ao quadrado... Menos... A função da primeira... Ou seja... A primeira função... Né? Não vai derivar nem nada... Vezes... A derivada da segunda... Só que... Quando você derivar a segunda função... Gente... No meio dessa história toda... Tem a função de fora... Que é o expoente... E tem a função de dentro... Que é... X mais 1... Ou seja... Todas as vezes... Que você deriva a função... E você constata... Que tem... Uma parte de fora... E uma parte de dentro... Pode ter certeza de uma coisa... Gente... Vocês vão utilizar... A... Regra da cadeia... O que é que a regra da cadeia me garante... A respeito da... Simula da derivada... Para fazer o seguinte... Vai ser a derivada de fora... Vezes... A derivada que está aqui dentro... Ou seja... Quem está fora, gente? Não é o expoente? Então... O expoente... Pela regra da derivada... Você toma... Em forma de número... Que é 2... Vezes... X mais 1... Elevado a quanto? 2 menos 1... Então... 2 menos 1... É 1... Então... X mais 1... É 1... Vezes... A derivada que está aqui dentro... Quem está aqui dentro, gente? Se não... X mais 1... Então... A derivada de X é 1... E a derivada constante é 0... Então... 1 mais 0... É 1... Tudo isso aqui... Dividido pelo denominador... Que é X mais 1 quadrado... Elevado ao quadrado... Tá bom, gente? Alguém tem dúvidas... Até nessa parte aqui, pessoal? Só atirar te ao vivo em favor... Vamos lá... Vamos lá, pessoal... Tá tudo ok até aqui? Se alguém está perdido aí... Está tudo tranquilo, pessoal? Ah... Ah... Então... Tá bom, hein? Beleza... Beleza... Que ótimo... Bom, gente... Depois de tudo isso... Tá... Vocês vão fazer isso aqui, ó... 2X mais 0... 2X... Né? Vezes X mais 1 quadrado... Menos... Juntando tudo isso aqui, gente... Vai ficar assim, ó... 1 vezes 2, 2... Vezes X ao quadrado... Mais 1... Vezes X mais 1... Certo, gente? Tudo isso aqui... Dividido por... X mais 1 elevado a quanto? 2 vezes 2... 4... Certo, gente? Ou seja... Juntando tudo isso aqui... Pra justamente... É... Colocar tudo isso em ordem... Tá bom? Aí vou esperar 2 minutos... Se vocês copiarem a vontade disso aqui... Tá, gente? Esperar 2 minutos... Tchau... 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 E aí, gente? Pode apagar isso aqui? Só te achar de favor... Vamos lá... Tá, pessoal... Só que aí, gente... Só que aí, gente... Tem uma coisa aqui... Eu percebi aqui... Que tem como cancelar... Sabe qual é, gente? Eu vou falar qual, ó... Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui, gente? Aí eu pergunto pra vocês... X mais 1 quadrado e X mais 1... Que é até comum aqui, gente? Que eu possa tirar a evidência... E aí? Olha que... Olha que... O que é aqui, gente? Os tempos que estão em comum... Tá? E aí, gente? O que vocês acham? Qual o termo comum que eu posso tirar a evidência? É o X mais 1... Então... Vocês vão tirar o X mais 1 em evidência... Aí tirando o X mais 1 em evidência... Qual é que vai ficar a situação aqui, ó... Vai ficar assim, ó... Ó... Vamos pegar um pequeno... 2X... Mesmo X mais 1 quadrado... Sobre... X mais 1... Vai dar quanto, gente, ó... X mais 1 quadrado com o X mais 1... O que é que eu faço? Estrançar o exponente e estrançar aqui... O que vai sobrar aqui, gente? 2X... Mesmo X mais 1... Ou seja... Vou tirar o 2X... Mesmo X mais 1... Vai sobrar esse aqui... Tá? Menos... Né? Agora você vai mexer essa partezinha aqui, gente, ó... 2... Mesmo X ao quadrado mais 1... Mesmo X mais 1... Sobre X mais 1... Certo, gente? O que que acontece? X mais 1 aqui com o X mais 1 aqui... E eu posso cancelar? Não pode, gente? O que vai sobrar daqui? 2... vezes... X ao quadrado mais 1... Certo, gente? Então o que vai sobrar vai ser... 2 vezes X ao quadrado mais 1... Ok? Repito novamente para quem não entendeu, gente... Ó... O que que eu fiz aqui para formar tudo isso aqui? Eu fiz o seguinte... Peguei essa parte aqui... 2 vezes X ao... 2... X vezes X mais 1 ao quadrado... Sobre X mais 1... Certo? X ao quadrado com o X mais 1... Eu cancelo, gente... O que vai sobrar? 2X... Vezes X mais 1... Menos... Né... Essa partezinha aqui... 2 vezes X ao quadrado mais 1... Vezes X mais 1 dividido por X mais 1... Então seria o X mais 1... O que vai sobrar, gente? 2 vezes X ao quadrado mais 1... Porque todas elas aqui... Tá bom, pessoal? Alguém está perdido aí no meio da faturação, hein, gente? Só deixa eu te ouvir, por favor... Vamos lá! O que é aquilo até aqui? Beleza! Ótimo! Ó... Depois de tudo isso... Aí... O que vocês vão fazer? Tudo isso aqui... Tudo isso aqui... Atenção, pessoal! Tudo isso aqui... Vai ser dividido por X mais 1... Elevado a 4... Aí, gente... Olha a coisa que vai ser cancelada aqui, ó... X mais 1 à quarta... Com o X mais 1... Né... 7 a 4... Só que 4... Tirando 1... Fica quanto, gente? Fica justamente igual a... 3... Portanto, meus amigos... Do Brasil... Isso tudo... Vai ficar o seguinte... Então... A derivada de S de X vai ser justamente isso... 2X... Dividido por X mais 1... Menos 2 vezes X ao quadrado mais 1... Dividido por... X mais 1 ao fundo... Depois dessa... E aí, professor? Depois disso aqui... Agora eu preciso desenvolver a parte de cima? Preciso desenvolver, gente... Com esse desenvolvimento todo... Agora... É só colocar o que eu venho aqui nos dois lados... E aí, como é que fica? É o seguinte... Vai ficar... 2X ao quadrado... Mais 2X... Menos 2X ao quadrado... Menos 2... Tudo isso... Dividido por X mais 1... Elevado ao... Cubo... 2X ao quadrado mais 2X ao quadrado, gente... Eu vou cancelar... Quem vai sobrar aqui no meio dessa história, gente? O F' de X vai ser justamente o seguinte... Vai ser... 2X menos 2... Sobre... X mais 1... Elevado ao cubo... Pronto, gente... Pronto... Morreu o assunto, pessoal... Tá aí, ó... Então... F' de X vai ser justamente isso... Vai ser 2X menos 2... Sobre... X mais 1... E aí, gente... Dúvidas até aqui? Só o chat, por favor... Vamos lá... Ótimo... Muito bem, meus amigos... Muito bem... É... Tem滙lar um lugar... Deixa a ver o... Foi... É... Tem... N kos... Offensão... Forças à l Präsident... A fatoração? Ó, o que que eu fiz na fatoração, o que que eu fiz aqui foi o seguinte, parece que é só uma coisa aqui. Espera bem. Eu peguei tudo isso aqui, ó, eu fiz assim. Eu peguei o x mais 1, tirei a levidência. Por que que eu fiz isso? Porque justamente foi o seguinte. Você viu, aliás, eu vou esperar o pessoal copiar tudinho aqui, eu explico aqui pra você depois, tá? Espera todo mundo copiar aqui, eu te explico como é que eu vi de novo seguir. Tá bom? Espera um pouquinho. Tchau. 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 eu posso apagar tudo isso aqui? Só um chat aí, por favor. Vamos lá. Aham. Gente, deixa eu explicar aqui como é que eu de novo essa faturação tão eficaz. É o seguinte. Presta atenção. Vamos lá. É como se diz. Confira de novo comigo aqui no replay. Vamos lá. Ó. Tava assim. Tava, ó. Gente, eu não anoto isso aqui não. Isso aqui é a dúvida dele, tá bom? Por favor, não anote. Gente, presta atenção a coisa aqui. Como é que eu cheguei nessa faturação toda aqui? Primeira coisa. Precisa bater o olho, ó. Ó. Tem a expressão 2x. Tem a expressão x mais 1 ao quadrado. Tem a expressão 2 vezes x ao quadrado mais 1. E também tem a expressão x mais 1. Certo? Essas expressões aqui tudinho. O que que acontece? Ó. No olho, no olho, no olho. Tem o x mais 1 ao quadrado. Ó. Tem o x mais 1 ao quadrado. e também tem o x mais 1. Ó, no olho. x ao quadrado mais 1 é igual a 2x? Não, né? Diferente. Mas a única coisa que está em comum é x mais 1 aqui e x mais 1 aqui. Só que um está ao quadrado e outro é x mais 1. para você patorar, você sempre tem que pegar um termo de menor expoente. Aí eu te pergunto, quem é o termo de menor expoente? x mais 1 ao quadrado ou x mais 1? Com certeza, o termo de menor expoente, quem é? É o nosso x mais 1. Né? Tá. Tirei o x mais 2 em evidência. Ok. Depois de tudo isso, o que é que eu fiz aqui? Aí eu peguei um pequeno rascunho. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Pega a expressão todinha. 2x vezes x mais 1 ao quadrado. Né? E pega tudo isso aqui e divide por x mais 1. Certo? Aqui, ó. Tá vendo? Essa expressão todinha dividido por x mais 1 vai dar quanto? x mais 1 ao quadrado com x mais 1. O 2 com 1 cancela. É como se fosse uma resposta aqui, ó. 2 menos 1 é 1. Aí quem vai sobrar no meio dessa história toda? 2 vezes 2x vezes x mais 1. Tá? Vou patorar essa parte aqui. Né? Peguei e dividi por x mais 1. e dividi por x mais 1. Deu isso aqui, ó. Todo é isso, ó. Tá vendo, ó? 2x vezes x mais 1. Tá? Menos. É igual a qual menos aqui. Mesma coisa. Mesma coisa, gente. Eu fiz por isso aqui, ó. Pega essa expressão aqui todinha, ó. 2 x mais 1 x ao quadrado mais 1 ou x mais 1. Tudo isso. Entendeu? E dividi por x mais 1. Né? x mais 1 aqui. Ou x mais 1 aqui. Morreu tudo. O que vai sobrar? 2 vezes x ao quadrado mais 1. Ok? E diante de tudo isso, com a fatoração que está aqui dentro, né? Tudo isso vai sobrar 2 vezes x ao quadrado mais 1. Certo, mano? E tudo isso aqui, dividir por x mais 1 elevado a 4. Aí o 4 aqui com 1 aqui, cancelei. 4 tira 1, fica quanto? 3. E foi justamente a expressão pela qual eu encontrei, David. E agora, David? Agora você entendeu como é que se faz a fatoração dessa forma aqui, de polinômio? Ok, mano? Certo. Muito bem, gente. Muito bem, muito bem. Bom, gente. Agora é o seguinte. O próximo exemplo que eu vou colocar para vocês, ele faz isso aqui, ó. Essa eu quero ver, gente. Peraí, peraí. Essa aqui, gente, ó. Essa é a questão. Eita, professor. E agora? E aí, gente? Como é que vocês vão resolver uma derivada dessa forma aqui, hein? E aí, meus amigos? Como é que vocês vão resolver uma derivada dessa forma aqui, ó? Peraí, vou colocar o quadrado aqui, direito aqui, professor. Tá ficando bolo. Pronto. Aí, ó. E aí, meus amigos? O que é que vocês vão fazer para calcular uma derivada dessa forma aqui? E aí, gente? E aí, gente? E agora, professor? Como é que o senhor vai fazer isso aqui, hein? Bom, gente. Quando vocês estão percebendo, aqui, nós temos aqui duas funções diferentes. tem a variada do X ao quadrado e tem o o seno. E aqui se chama produto de duas funções. Quando você chega ao produto de duas funções, o que é que vocês vão fazer? como é que é produto, o que é que fala a respeito da derivada do produto, gente? A derivada do produto, ela me garante justamente o seguinte. Derivada da primeira vezes a função da segunda mais a função da primeira vezes a derivada da segunda. Certo? Então, que é dessa forma que a gente vai fazer. Como aqui é produto de duas funções. Então, vocês vão fazer assim, gente. Vamos lá. A derivada de C aqui. Vocês vão fazer assim, ó, gente. Bom, derivada de X ao quadrado é 2X, né? Porque a derivada da primeira serve, gente. Vezes a função da segunda deixa quietinha mais a função da primeira vezes a derivada da segunda função, gente. Opa! Professor! Estou vendo aqui que a segunda função tem a variável posseno, só que além da função posseno tem a função que está aqui dentro, que é X ao quadrado menos C é X. E agora, teacher, o que é que eu vou fazer, hein? Bom, gente, vocês percebem que na segunda derivada tem a função de cora, que é o posseno, e tem a função de dentro que é X ao quadrado menos 3X. Adivinem que derivada a gente vai... Que regra a gente vai fazer? Adivinem que regra é essa aqui, gente. Só o chat ao vivo, por favor. Vamos lá. Adivinem que regra é essa aqui, gente, que a gente vai calcular a derivada segunda. Vamos lá. Regra da cadeia, gente. Então, gente, o que é que a regra da cadeia me garante? Ele fala o seguinte, é a derivada de fora, né? Quem está fora da função, gente? É o posseno. Certo? Vezes a derivada que está aqui dentro. Quem está aqui dentro da função? X ao quadrado menos 3X. 10, gente. Então, como é que vai ficar essa situação aqui, gente? Vamos ver se vocês estão sabendo, estão bem afinados com a função cosseno aqui, ó. Então, com essa derivada de tudo isso aqui, gente, vai ficar o seguinte, ó. Pergunto pra vocês, quem é a derivada do cosseno, gente? Vamos ver. vou perguntar mais uma vez, Alisson. Quem é a derivada do cosseno? Olha aquela, aquele, ah, menos seno. Olha o sinal aí, pessoal. Cuidado. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Seno de tudo isso aqui, gente, tá? Seno de tudo isso aqui. que é x ao quadrado menos 3x. Só que como é regra da cadeia, gente, a gente vai ter que calcular o vezes a derivada que tá aqui dentro. Aí, quem é a derivada de x ao quadrado, gente? Derivada de x ao quadrado, dois pomba, né? Nós temos a variável x, pega o expoente de 2 e desconta 1. Então, 2 menos 1, 1. Então, 1. Então, x elevado a 1 é x. Tranquilo, né? Menos. Quem é a derivada de 3x, gente? Derivada de x é 1. Vai sobrar quem? 3. Tem que faltar aqui, gente. Certo? Pessoal, então, cuidado, gente. Derivada de cosseno é menos seno. Aí, o que que acontece? Quando é regra da cadeia, você vai ter que colocar tudo isso aqui, menos do seno, certo? Derivada de cosseno é menos seno de toda essa função que tá aqui dentro. que é x ao quadrado menos 3x vezes a derivada que tá aqui dentro. Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 3x é 3. Importante, gente, juntando 2x ao quadrado e isso implica que a derivada de x vai ser o seguinte, ó, vai ficar 2x vezes o cosseno de x ao quadrado menos 3x, né? Aí, gente, o que que acontece, ó? Menos com mais, menos. Aí, você junta aqui, gente, ó, x ao quadrado, juntas vezes com esse, vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 3x vezes o seno de x ao quadrado menos 3x, gente. Tá? Aí, a pergunta é, professor, eu posso deixar a expressão dessa forma aqui? Sim, gente, pode deixar a resposta dessa forma aqui. Por quê? Porque é o seguinte, como a função ela é grande demais pra caramba e mais trabalhosa pra você fazer as respostas e tudo mais, então, é melhor você deixar dessa forma aqui do que você ficar perdendo conta e desenvolver o problema, gente. Tá bom? Então, a derivada dessa função vai ser justamente esse trem que pode, gente. 2x vezes com esse x ao quadrado menos 3x menos x ao quadrado vezes 2x menos 3 vezes seno de x ao quadrado menos 3x. Então, vou repetir novamente, gente, pra quem não entendeu, ó, veja bem. Essa função aqui, tá? Identifiquei que é produto. O que acontece? O que é derivado do produto de engagante? Ela fala assim, ó, derivada da primeira vezes a função da segunda, né, mais a função da primeira é x ao quadrado vezes a derivada da segunda. Só que, na derivada da segunda função, gente, o que acontece? Tem a função de fora, que é a função cosseno, e tem a função de dentro, que é a expressão x ao quadrado menos 3x. quando acontecem as funções de fora e dentro ao mesmo tempo, então, de cara, vocês vão aplicar o que? A chamada regra da cadeia. O que é a regra da cadeia de engagante? gente, é a derivada de fora, né, que é a derivada do cosseno, que é nada mais falado do que menos seno, dessa função todinha aqui, que é x ao quadrado menos 3x, vezes a derivada que está aqui dentro. A derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de 3x é quanto? É 3. Tá bom, gente? E aí, juntando toda essa conta aqui todinha, nós vamos ficar o seguinte, que o nosso é fnx é igual a 2x vezes cosseno de x ao quadrado menos 3x menos, né, o que é pior? Mais que menos é menos, x ao quadrado vezes 2x menos 3 vezes seno de x ao quadrado menos 3x. Tá bom, gente? Alguém tem dúvida aqui em relação a esse exemplo aqui, pessoal? Só chate ao vivinho, por favor, vamos lá. Muito bem, gente, muito bem. É isso aí. Tudo bem, pessoal, é isso aí. Pegado um minuto vocês copiarem aqui e o próximo exemplo, gente, que eu vou colocar para vocês, é o exemplo de que, além de você calcular a derivada, ele te pede também para você determinar a equação da retangente nessa curva. Fica atento aí, pessoal. Isso aí é importante vocês saberem. Mas que bom que vocês entenderam aí, pessoal. Tchau. 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 seu nome aqui na lista de chamada aqui, tá? No chat, tá bom? E aí, meus amigos, eu posso apagar isso aqui? pode deixar o vídeo, por favor, vamos lá. Agora, se preparar aí, gente, que o nosso último exemplo, ele fala assim, ó. Olha o que eu vou colocar, gente. Vou tentar, vou tentar o condão. Pera aí, gente. teisinger, tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal, como é que faz isso aqui? Gente, muito simples. Vocês percebem que isso aqui é um exponencial. Quando isso aqui é um exponencial, então o que vocês vão fazer de impacto vai ser o seguinte. Calculando, a derivada dessa criatura aqui vai ser o seguinte, vai ser, ó, como vocês percebem, gente, aqui tem a função de folha e tem uma função que está aqui dentro. Tá ok, gente? Então, o que vocês vão fazer, ó, a derivada da exponencial é o quê? Não é ela mesma? Não é isso, gente. Então, a derivada de elevado a qualquer coisa é ela mesma. Beleza, que ótimo. Então, tá aqui, gente, ó. T elevado a tíbulo 1 sobre tíbulo 1. Só que aí, gente, tem a função de folha e tem a função de dentro. Então, nesse caso, a gente vai ter que utilizar a chamada regra da cadeia. O que é isso me agrade, professor? Ela vai fazer o seguinte, derivada de fórum, né, que é a derivada da função exponencial, que é a mesma, vezes a derivada que está aqui dentro, gente. Aí a pergunta é, o que é a derivada de x menos 1 dividido por x mais 1, gente? Dentro dessa derivada aqui, gente, existe a chamada derivada do quociente. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ter que abrir o jogo aqui, tá? Vocês vão ter que calcular a derivada dessa partidinha aqui, gente, ó. x menos 1 sobre x mais 1. Ou seja, isso aqui se chama derivada do quociente. O que acontece? Derivada da primeira, ou seja, derivada de x menos 1 é o próprio 1, vezes a função da segunda, menos a função da primeira, que é x menos 1, vezes a derivada da segunda. Então, a derivada de x mais 1 é quanto, gente? 1. Tudo isso aqui dividido pelo termo do denominador, que é o x mais 1, elevado ao quadrado, gente. Tá bom, pessoal? Tudo o que é até aqui, gente? Vou repetir novamente para quem não entendeu, ó. Você tem essa função. É que é elevado a x menos 1 sobre x mais 1. Beleza. Qual a estratégia que você calcular derivada dessa função aqui todinha, gente? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui tem a função de fora, que é exponencial, e aqui nós temos a função de dentro, né, que é a divisão de termos. Certo? O que vocês vão fazer, gente? A derivada dessa função, vocês vão utilizar para a seguinte estratégia. Vai ser a derivada de fora, né, a derivada exponencial é a mesma, vezes a derivada que está aqui dentro. Então, a derivada de x menos 1 sobre x mais 1, gente, como aqui é derivada do quociente, vocês vão fazer o seguinte, derivada da primeira, derivada de x menos 1 é 1, vezes, vezes a função da segunda, que é x mais 1, menos a função da primeira, que é x menos 1, vezes a derivada da segunda. Então, a derivada de x é quanto? 1. E a constante é 0, gente. Então, 1 mais 0 é 1. Tudo isso aqui, dividido pelo denominador, que é x mais 1, elevado ao quadrado. Tá bom, pessoal? Alguém tem dúvida a respeito do cálculo dessa derivada aqui, gente? Só deixa eu te ouvir, por favor. Vamos lá. Quero tirar dúvida de todo mundo, ok? Vamos lá, gente. Só deixa eu te ouvir. Tá tranquilo? Tem certeza, gente? Então, tá bom. Beleza. Vamos prosseguir a conta. Agora, pessoal, é o seguinte, permanece. Depois disso aqui, a gente vai desenvolver a conta dessa partezinha que está entre parênteses. O que vocês vão fazer? Vamos continuar aqui, né? Aí, tudo isso aqui vezes 1 vezes x mais 1, gente, é o próprio x mais 1, menos, né? Aí, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né, gente? 1 vezes x menos 1, x menos 1. Aí, conjugando aqui, gente, vai que fica, ó, menos com mais é menos x, né? Mesmo menos, mais 1. Tudo isso aqui dividido por x mais 1 elevado ao quadrado, pessoal. Outro. Mais x menos x corre aqui, ó. corre aqui. Então, explica, gente. E a derivada dessa fície aqui vai ser e elevado a x menos 1 sobre x mais 1. Tudo isso aqui vezes 1 mais 1 2 sobre x mais 1 elevado ao quadrado. Pronto, gente. Finalmente, depois de tanto cálculo de derivada, finalmente chegou nessa conclusão aqui. Depois que você calculou a derivada, gente, agora ficou mais fácil ainda. Por que que eu falo? Porque o ajustamento foi o seguinte. Em vez de você calcular a derivada utilizando a definição, você vai subir substituir diretamente no valor de x ser igual a 1, gente. Tá bom? Olha que notícia boa que eu tenho que dar pra vocês, gente. Depois de tanto cálculo de derivada, aí sim. Aí a gente pode, né? Aí a gente pode, né? substituir x é igual a 1 na derivada. Tá bom, gente? Então, substituindo x igual a 1 na derivada, então, explica que a derivada de átomo por 1 vai fazer isso aqui, ó. e elevado a 1 menos 1 sobre 1 mais 1 vezes 2 sobre 1 mais 1 elevado ao quadrado. Aí, pra você dar as contas aqui, gente, 1 menos 1 zero, 1 mais 1 dois, né? Então, e elevado a 0 sobre 2 vezes 2 sobre 1 mais 1 ouve, meu Deus do céu. Pera aí, acho que ninguém tá enxergando isso aqui. Pera aí, gente, e... Pera aí, gente, acho que vocês vão estar enxergando direito aqui, ó. Pronto, boa slogan. Aí, gente, ó, exatamente. Agora melhorou, né, gente? Que bom. É porque eu coloquei preto aqui pra ficar mais fácil, ó. Aí, gente, muito bom. Bom, gente, aí depois disso aqui, tudo cheio de valor e tudo mais, né? Aí o que é que eu peço, pessoal, vai ser o seguinte, 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Bom, 0 por 2 é 0. Entendi. Aí 2 aqui, gente, lá vai pensar lá com 4, não dá? Ou seja, significa que 4 dividido por 2 é quanto? É 2, então vai dar meio. Então, implica dizer, gente, que a derivada de F no ponto 1 é igual a quanto, gente? 10 elevado a 0 é 1, 1 vezes 0 é meio. ou seja, gente, a derivada de F no ponto 1 é sendo igual a quanto, gente? Justamente sendo igual a 0. Mas, quer dizer, aí, de acordo com a definição da equação da reta, gente, que é igual a 3? a derivada de F no ponto qualquer é o mesmo que falar que coeficiente angular. Não é isso, pessoal? Então, implica que o nosso coeficiente angular dessa reta toda aqui é justamente sendo igual a 3. Então, gente, tem o coeficiente angular e tem o ponto fixe colocado aqui, pessoal, qual a última coisa que a gente vai fazer agora, gente? Adivinha quem é? Adivinha quem é, gente? A última coisa que a gente vai fazer depois de determinar o coeficiente angular e o ponto fixo com vocês. E aí, eu vou mais chachô. Viu, gente? E aí, eu vou mais chachô, uai. Ai, ai, espera dois minutos e vocês confiar, gente, tá? Ai, ai, tá quase terminando, gente, só falta colocar a equação na retangente, tá? Tá? E aí, gente, pode apagar tudo isso aqui? Pode deixar que eu vim, por favor, vamos lá. tudo bem, tudo bem, isso. Beleza, isso. Então, gente, depois é, nós finalmente chegamos na final. vamos lá, gente, vamos lá, gente, Então, implica, gente, nosso senhor, mais chachô. Pronto, pronto, gente, y menos, o nosso y, zero, é igual a 1, tudo isso igual, coeficiente angular, que é igual a 1,5, vezes x, menos x, zero, também, seria igual a 1. E aí, meus amigos, como é que vai ficar tudo isso aqui, ó, fazendo chuveirinho, y menos 1, é igual a 1,5, menos 1. Aí, gente, olha o que vai acontecer aqui, ó, o 1 que é negativo, passa em um menos, positivo. Então, implica que y, que é igual a 1,5, mais 1, menos 1. Tirar o menos de tudo isso aqui, gente, ó, 2 em 1, é 2. Então, implica dizer o seguinte, gente, ó, 2 com 2 é 1, vezes x, é x. Mais, 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2. Menos, 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1. E, portanto, o nosso índice, a gente vai ficar o seguinte, vai ficar x, 2 menos 1 é 1, vezes x, mais 1, sobre 2, gente. Ó, essa aqui, vai ser a nossa, equação da reta tangente. Pronto, gente. Ou seja, pessoal, qual é a conclusão que a gente pode tirar a respeito de como você calcular a equação da reta tangente, se for utilizando a derivada? A regra geral é, primeiro, você vai substituir os pontos, isso aí é óbvio, isso aí não tem nem dúvida nenhuma. Segunda coisa, você vai calcular a derivada, derivada de uma função, de um ponto qualquer, utilizando as regras de derivação, certo? E depois de tudo isso, é substituindo um ponto. E essa derivada de um ponto qualquer, de acordo com a definição, nada mais nada menos do que o quê? O coeficiente angular está reta tangente, tá ok, gente? E depois de tudo isso, é só jogar na fórmula do ioiô mais xoxô. Tá bom, gente? Bom, pessoal, para finalizar a nossa aula, eu quero contar uma piada, e essa piada é do nosso assunto aqui, tá ok? É a piada da derivada, gente. Olha, escuta essa piada aí, gente. Olha só. Seja, escutem bem, gente. Seja f, f de r, r, definida por f de x é igual a h de x. Certo? Beleza, gente. E a derivada de f de x é a filinha de x? É a filinha de x? pergunto para vocês. Quem é a derivada de h de x, gente? E aí, gente? Repito novamente a pergunta, David. Seja f de r, 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 definida por f de x é igual a h de x. Se a derivada de f de x é a filinha de x, quem é a derivada de h de x? A resposta é essa aqui, gente. aqui, ó. Ó, a caprichinha. A gavinha. A gavinha. Entendeu? A gavinha, gente. A gavinha, gente. Ai, meu Deus. Isso é muito difícil. Ai, ai. Então é isso aí, pessoal. Gente. Bom final de semana. Boa feriado. E por fim. Estou empregadou, meus irmãos. Valeu, gente. Boa feriado a todo mundo. Boa fim da semana. E até semana que vem, gente. Valeu! Ai, ai. Um abraço, gente. Professor? Oi. Professor? Ah, está me ouvindo, né? É porque o Eliezer pediu pra avisar que ele estava no médico. Aí, por isso que não deu pra assistir a aula. Não, tudo bem. E fala pra ele de que, de qualquer forma, a aula vai ser gravada, tá bom? Não, está bom então. Obrigada. Então, beleza. Muito obrigado pela informação, viu? Tá bom, gente. Valeu! 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 Valeu!